E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic World, o jogo, esse jogo fenomenal que tá deixando o Tubarão viciado demais, jogando direto, galera, já tô no nível 41 E olha isso daqui galera, eu estou caindo pra dentro da missão, então eu vou passar algumas dicas pra iniciantes que eu fui observando durante o jogo aí que o Tubarão tá jogando direto, beleza? Mas brota aquele like aí, vamos que vamos galera, vamos que vamos aí ó, completamos mais uma missão de construção, de... mais uma missão aqui, beleza? Ó, instalei 4 construções, coletei 60 moedas de construção, vamos coletar aqui ó galera, 86 mil de XP mais 32k de construções, de ouro na verdade, olha isso aqui ó galera, ó Nível 41, beleza, vamos ver o que esse camarada tem pra gente aí galera, vamos ver o que ele tem pra gente aí, e a gente vai indo de boazinha no miudinho de sapatinho, ó Compre, instalei uma... topiaria, pá, do optasauro, beleza, colete 150 moedas de herbívoro, colete 150 moedas de anfíbio, beleza, então vamos nessa parada aqui ó galera, é uma dica top, tá vendo aí ó galera, caraca, rapaz... Essa, mas a gente tem que pegar galera, a gente tem que pegar, se a gente quer a gente tem que pegar, entendeu, vamos lá, vamos ter que gastar aqui, vamos colocar aqui ó, é, tá uma parada top Vamos colocar aqui ó, vamos colocar aqui assim, isso mesmo galera, vamos colocar do lado de cá, deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver aqui ó, vamos colocar aqui assim, beleza, beleza, vamos colocar ela aqui Vamos ver quanto tempo que é pra ela... pra ela ficar pronta, beleza, ó, vamos ver Ah, já consegue aí, já de XP aí, ela é rápido, tá galera, conseguimos uns gratis aí, beleza, aqui tem a revisão de concluir aqui ó, suba 5 dinos aí, beleza, vamos ver aqui ó, completamos 150 moedas aqui ó galera É, a gente vai ter que ir, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, o que a gente consegue aqui nessa brincadeira aqui, a gente vai vendo lá, tá Mas o intuito do vídeo nem é isso, tá galera, nem é isso aqui, beleza, porque a gente já pegou a missão ali de boa, tá, é uma parada aqui que eu, é na incubadora, tá galera A ideia que eu vou passar pra vocês é na incubadora, eu sei que eu fiz muito errado e muita gente também fez, ó, 150, 33, beleza, colete 150 de anfíbios galera, ó Beleza, rapaz, vai ser complicado hein galera, a gente vai ter que botar umas paradinhas pra cá, tá, a gente vai ter que botar umas paradinhas pra cá pra gente poder fazer as paradas direitinho aí, beleza, vamos lá galera, vamos lá Aqui é a incubadora, tá, aqui é a incubadora, o que que acontece galera, tá vendo aqui ó, esse aqui é o meu lendário, o lendário geralmente demora dois dias por aí e vai Beleza, então você sempre coloca ele aqui ó, galera, sempre coloca ele aqui nessa incubadora aqui, por que nessa incubadora? Porque quando essa daqui estiver ocupada galera, ó, vou botar esse aqui ó, que é o mais rápido, então você vai conseguir evoluir mais rápido Esse daqui ó, 3 horas e meia, 3 horas e 20, e isso aqui vai ficar ocupado, então, esse aqui galera, é 10, você vai gastar uma única vez, vamos dizer que assim, em dois dias Com o lendário que você tiver, entendeu, vai gastar só 10 de dinheiro, se você deixar essa aqui vazia, você não gasta nada, só esperar o tempo, beleza, essa é uma dica maneira aí que eu percebi aqui Olha aqui ó, deixei o meu lendário aqui, tô de boa, e aqui eu já upei mais de 10 dinos cara, mais de 10 dinos aqui de boa, sem esperar Se você bota o lendário no primeiro, pra você upar no segundo ali, toda vez que você jogasse um dinheiro ali, você ia ter que gastar 10 de ouro galera 10 de dinheiro, 10 de dinheiro, olha quanto de dinheiro eu já tenho, 1.700 galera, tô com muito dinheiro aqui ó Andei nessas paradas grátis aqui que eu não vou não, tá, eu não vou nessas paradas grátis, mas vamos lá, vamos lá O que mais eu tenho que fazer aqui ó, outra missão aqui que a gente tem que fazer aqui galera, é essa daqui ó Pô, essa daqui é complicado, ó, tem a 15 dinossauro no nível 40, mano 15, eu tenho 10, eu preciso de 5, eu preciso de 5, então o que a gente vai fazer aqui, eu botei pra incubar, vou botar pra incubar aqui ó Vamos lá, vamos lá nesse, aqui tem uns dinozinho aqui galera, que dá pra gente ó Esse aqui ó, é um que dá pra gente jogar ele, entendeu, mas como ele é um raro, eu vou esperar um pouquinho, tá galera, vou esperar um pouquinho Eu vou nesse daqui ó galera, vou jogar logo esse daqui ó, vamos lá, vamos subir o nível dele aí ó, beleza, show Alimentamos ali, subimos ali, show de bola, vambora, vamos no miudinho do sapatinho, beleza Já vamos colocar ele aqui ó, vamos ver se vai direto aqui galera, vamos ver o resultado aqui ó Beleza, show de bola, vou ter que jogar ele pro nível 40 né Bonita saura né, bonita saura né, bonita saura beleza E eu vou ter que comprar ali galera, não tem jeito que eu vou ter que comprar tá Eu vou ter que comprar, beleza, show de bola Vamos evoluir aqui ó, show, show de bola, olha isso Vamos lá, vamos lá Eu quero completar essa missão, caraca, isso é sacanagem né galera Isso é sacanagem, só pra eu gastar aí Ainda vem uma parada grátis aí Pô, é complicado mano, é complicado aqui O Jurassic aqui, sempre ferro tuba Sempre ferro tuba aqui, vamos colocar aqui, beleza, show de bola Vamos lá, vamos, vamos upar logo isso aqui pro nível Eu vou precisar de comprar mais um aqui galera, tá vendo Eu podia ter esperado na incubadora lá, pra gente poder fazer as paradas lá Mas vamos lá, vamos lá Pega aqui ó, no 20, joga isso aqui pro 20, show de bola Beleza, vamos iniciar aqui ó, vamos lá, show, tá bonito Aqui galera, o que eu vou ter que fazer aqui? Não tem jeito Eu vou ter que comprar aqui ó Vou ter que, esse aqui tá no 10 Eu vou ter que comprar mais uns 3 se eu não me engano Eu nunca fiz as contas certas Galera, deixa, vocês que estão bons de matemática Deixa nos comentários quantos dinossauros nós precisamos Pra chegar até o nível 40 É 8, acho que são 8 dinossauros, não é isso não galera? Acho que são 8, mas deixa no comentário aí vocês que são mitos aí Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra... Pra gente poder ver aqui Eu vou no campo de batalha aqui galera, vamos no campo de batalha aqui Vamos ver aqui Ó, vamos lutar raro com raro aqui Eu vou poder jogar 2 Caraca, o raro dos malucos aqui tá sinistro, mané O raro dos malucos aqui tá brabo, mano Tá brabo, não vou nesse daqui não Vamos pular aqui Vamos no confronto aqui nesse aqui, vamos ver esse aqui Tá brabo também 200k de ouro, mano Vamos ver esse aqui, esse aqui é sem restrição aqui Beleza Esse aqui dá pra gente, mano Esse aqui dá pra gente aqui Deixa eu ver aqui Vou pegar esse carnívoro aqui, vou colocar esse carnívoro Ele tá com... Eu vou usar... Pô, esse carnívoro aqui Só esse aqui já mata geral, né galera? Só esse aqui já mata o primeiro ali, mata o segundo E mata o terceiro Vou colocar aqui galera, vou colocar aqui Qualquer coisa eu acelero depois, tá? Vou colocar esse carnívoro aqui Vou colocar esse carnívoro aqui E vou colocar esse aqui galera Vambora, vamos gastar Vamos gastar porque é o... É o ouro 200k de ouro É coisa pra caraca, então a gente tem que jogar pra ganhar Cara, tem que jogar pra ganhar aqui Boladão Entendeu? Vamos lá Minha vez aqui 9500 e pouco Eu tenho... Rapaz, quase galera O meu é 500 e... Vamos jogar aqui galera O meu é 500 e... Duas quase que eu consegui 516 Deu um ataquezinho aqui no tubo aqui Beleza Tô com 3 aqui galera Vou mandar 2 ataques aqui nele aqui de boa aqui Depois vai vir um carnívoro boladão lá E vou botar um bônus aqui galera Vamos botar um bônus aqui Show de bola Já foi de rala aqui Que a gente vai conseguindo as paradinhas da hora, né galera? A gente vai conseguindo um... Um remissõezinha da hora aí Que a gente aqui... Ó, tá com 3 galera Tá com 3 Beleza Jogou 1 ali, ó Já era, parceiro Já era Aí ficou mais ou menos igual galera 1, 2, 3 E joga o bônus aqui galera Joga o bônus aqui Show de bola Já era Foi de ralo Muito fácil essa batalha aqui Essa daqui vai ser topzera demais Vamos lá, vamos lá Qualquer coisa a gente vê a última lá Esse aqui não chega nem perto da gente galera Esse aqui Doutor 3 de ataque aí galera, ó Pô, o detalhe é que quando você... Usa os assos de dino aqui Era pra ficar de boa, né galera? Era pra ficar de boa O certo era ter colocado um só Mas eu fiquei com dúvida Joguei os 3 É... Falta de experiência Agora tem que esperar o tempo Deles acabarem aqui Pra gente poder ir de boa, né galera? Pra gente poder ir de boa Vamos ver aqui O que nós conseguimos aqui Com essa vitória aqui, né galera? Uma vitóriazinha aí, né? A gente tem que conseguir Acho que 3, né? Uma participativa aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Bora 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 garoto Que demora é essa parceiro? Beleza Aguardar Monto 35 de DNA É muito bom DNA, tá galera? Conseguimos aqui Vamos ver outro confrontozinho aqui galera O outro confronto, ó Também é praticamente a mesma coisa galera Praticamente a mesma coisa Tá vendo? É... Eu vou pegar Vou jogar esse aqui Eu vou jogar... Caraca Tá vendo? Eu nem utilizei eles E eles estão indo pra... Pra as paradas aqui galera Esse que é o grande detalhe da parada Beleza Vamos colocar esse aqui E esse aqui é o que? Ah, esse aqui foi o que eu... Vamos ver Vamos ver aqui, ó Acho que eu vou colocar esse candango aqui por último, galera Vou colocar esse candango aqui por último aqui Isso mesmo Vamos ver se a gente consegue alguma... Alguma parada interessante aqui, hein galera? Vamos ver se a gente consegue uma parada interessante aqui Beleza Bom, a gente tem que se ligar nas trocas dos dinos, tá galera? Tem que se ligar nas trocas dos dinos pra gente não dar mole, beleza? Se ficar assim pau a pau Vai ser top, galera Vai ser top se ficar pau a pau aqui, ó Um ataque nosso Beleza Deixa eu vou jogar no bônus aqui Ele tem dois de bônus também Trocou o dino, galera Olha lá, ele trocou o dino Ele ficou com um só Já deu-lhe um ataque na gente violento aí, ó galera Já deu-lhe um ataque na gente violento Vamos ver se a gente consegue... Vamos trocar o dino aqui, galera Vamos trocar o dino, beleza Vou trocar pra ele E eu vou meter dois ataques nele aí, galera Vamos ver, vamos ver Se ele não botou nada na defesa A gente leva ele Vamos ver se ele botou um na defesa Não botou nenhum na defesa Isso foi bom pra gente Já levamos ele e estamos com a vida cheia Ele tem que... Ó, ele vai ter que atacar com dois ali Ele não derruba o nosso, tá galera? Com dois ele não derruba o nosso Beleza O que que eu vou fazer aqui, galera? Tô com três Vou jogar tudo no bônus aqui Seja o que Deus quiser, galera Tirei um dele ali, ó Vamos ver Ele tá com quatro, galera Quatro ele destrói a gente Quatro ele destrói a gente Jogou três Beleza Três, só três já destruiu a gente, cara Só três Beleza Beleza Ele tá com um na defesa Provavelmente um na defesa Vamos colocar aqui, ó Beleza Eu vou botar quatro aqui Vou jogar três aqui no bônus, galera Beleza Show de bola Conseguimos bonito aqui Mais uma vitória pra gente Ah, moleque Aí sim, parceiro Pode vir aí com o seu bichão aí Que o meu último vai detonar você, cara Vem com cinco aí, galera Que eu tô com três ali, ó Ele atacou com quatro Ficou só com um Vamos dizer que ele tem um só na defesa Boa Isso empurrou Isso deu bom pra gente, galera Isso deu bom pra gente Porque eu vou pra sete Beleza, ó Sete Vamos lá Olha, já era, parceiro Já era Aqui é o tubo Tá pegando a mãe O problema tá no multiplayer, galera No multiplayer tá foda Contra a máquina a gente tá indo bem Tá indo bem Belezura Show de bola Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Se liga na incubadora Não coloque na primeira incubadora Lendário ou raro É... Ou super raro Tá, galera Coloca sempre na segunda incubadora Valeu? Essa é a dica que eu passo pra vocês aí Porque é importante Vai ajudar demais vocês aí Tá, galera Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui!